Oi, gente linda! Hoje eu saí com a minha filhota, Giovana, que eu vim aqui no shopping, né? Aqui, gente, eu vim fazer, sabe o quê? O exame da tiroides, essas coisas, pra fazer a cirurgia em julho. Então, eu tive que passar por uma avaliação médica. E fica aqui no shopping, esse centro de especialização é médica, né? Então, eu precisei fazer o exame da tiroides, o doutor apertou aqui pra ver se tá tudo em ordem. Graças a Deus, ele viu meus exames de sangue na avaliação e disse que tá tudo perfeito pra mim fazer a cirurgia. Mas eu tenho mais exames ainda, tenho cardiologista ainda e mais exames que eu vou fazer. Então, a gente tá aqui no shopping ou nessa cafeteria, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, que delícia, aonde eu e a Giovana, nós vamos tomar um café, né? É uma delícia aqui, gente. Não tem ninguém, tá sossegada aqui hoje. Então, a gente vai pedir aqui e depois eu mostro pra vocês o que a gente pediu. Depois disso daqui, nós vamos descer, a Lola teve filhote. A Lola teve oito filhotes. Oito, oito, nasceu três femininhas e o resto nasceu tudo machinho. Só que uma femininha morreu. Ela nasceu com problema respiratório. Ela não tava respirando porque ela engoliu muito líquido. Então, ela ficou soltando muita água pela boca e pelo nariz. Mas ela não aguentou e ela morreu. Depois de duas horas, morreu. Então, nós vamos passar ali no pet pra comprar tapete higiênico, pra colocar os cachorrinhos. Que eu gosto de tudo limpinho, tudo organizadinho. Então, a gente vai escolher o café agora. Coisa mais linda, mais bonita, né? Eu adoro. E depois eu mostro pra vocês. Gente, já chegou o nosso café. Como que é o nome mesmo? Que eu até me esqueci. Café brigadeiro. Café brigadeiro, gente. Olha que delícia. Maravilhoso, né? É quente, viu? É super quente. A Giovana pediu igual. Eles passam brigadeiro assim em volta do copo, gente. Depois vai leite quente. Aí vai mais umas coisas aí, chocolate, canela. Não sei. Foi chantilly. Aí pedimos uns pãezinhos de queijo aqui. Que coisa deliciosa. Tão uma tarde assim. Friozinha, né, Giovana? Tão uma tarde friozinha. Agora, friozinha, gente. Tão uma tarde friozinha. Né? Agora a gente vai saborear essa delícia. E aí? Fala aí, ó. Tá bom aí? Tá bom aí? Hum, delícia, né? Agora eu vou saborear o meu, gente. Muito bom. Oi, gente. Estamos aqui agora na loja As Livias, aqui no shopping. É o seguinte. Eu quero um batom aqui. Deixa eu ver a luz. Não sei o que é a luz. Olha ali. Não dá pra ver? Não sei o que dá pra ver. Tem que colocar na boca. Olha que a luz é meio sombra. Gente, é o seguinte. Nós vamos levar um batom. É da Bruna Tavares. Ela tem um canal aqui no YouTube. Ela é blogueira. E ela lançou esse batom. Como chama? Raquel. Raquel chama. Olha. Olha o glitter, gente. Olha lá com vida, mãe. Tá dando pra vocês verem? Tem um monte de glitter, tá sim. Olha lá, ó. Tá dando pra ver, né? É o batom da Bruna Tavares. Olha a embalagem que linda que ela é. Mostra a embalagem. Para as meninas aí que quer comprar batom lindo. A linha dela tem um monte de glitter, ó. Olha, é batom com glitter, ó. É sequinho. Olha que lindo. Dá uma olhada, mulherada linda que gosta de batom como nós. Tira o pincel. Mostra pra elas. Essas mulheres lindas aqui do meu canal. Olha. Ele é lindo. Olha só. Vou estar bem de pertinho. Maravilhoso esse batom. Ele é bem sequinho. Então, ó. Bruna Tavares. Então, você vai encontrar nas lojas de cosméticos. Ele tá custando, gente, R$ 26,90. R$ 26,10. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Espera aí. Vou virar aqui. Olha lá, ó. Eu tô pensando em levar esse rímel aqui, gente. Olha aqui, da Tracta. R$ 23,50. Volume tenso. Alonga define. Curva longa. Volume glamour. Eu tô pensando em levar esse daqui volume tenso, ó. Esse daqui, ó. R$ 23,50. Gente, eu passei. É que a luz agora... Não tá dando pra ver. Mas ele alonga mesmo os cílios. Olha. Deixa eu mostrar de pertinho. Amei o batom. Então, eu vou levar esse batom aqui pra eu e a Giovana usar, né? Porque nós duas usamos o mesmo batom, né? Então, eu vou ver mais alguma coisinha aqui. E se eu comprar alguma coisinha, eu mostro pra vocês. Então, até mais. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Álcool gel, que a Giovana é viciada. As mãos sempre lindas, pelo menos. Ela é viciada em comprar esse daqui. Álcool gel. Aí, compramos dois negócios disso aqui pra fazer as pitucas. Pra quem faz cocão lá atrás. Dois reais cada. A isso daqui, isso não pode faltar. Mulherada, liso, liso, pleno, blindagem. É um spray que você pode passar na hora que você estiver penteando o cabelo. Pode usar seco, molhado. É maravilhoso. Corre comprar, ó. É da Magic Liss. Maravilhoso, divino. Seu cabelo vai ficar top. Tô levando uma água micelar. Que não pode faltar pra tirar a maquiagem. Hidrata sua visa. Limpo os poros. Aí, já mostrei isso daqui. Tô levando esse creme aqui. Eu achei muito interessante, gente. O preço disso daqui é dezessete reais. Água micelar. Paguei onze. Isso daqui, quatro. As pessoas gostam de saber o preço, né? Pra marra pituca, é dois reais. Mas... Esse creme aqui, ó. Não é caro. Esse? Vê o preço aí. Dez e dei cinco. Ó. Estence Mix Óleo. O que que vem aqui? Olhos preciosos. Óleo de coco, óleo de argã, óleo de oliva e óleo de abacate. Ele é pra cabelos ressecados e amacia. E amacia os cabelos. Vou levar. Não é caro. Giovana, traz o resto aqui, filha. Esse é o algodão aqui, dezesseis reais. Que eu uso muito. Eu compro de pacote grande. De quinhentos gramas pra limpeza de pele e tudo, né? E pega dezesseis reais. Giovana, traz aqui. O que que eu comprei mais? O shampoo do gos porque é quatro cem reais. Giovana, cadê o batom? Aqui. Ah, sei. O que que eu comprei? É um... Como é que chama isso daqui? É um corretivo HD da Volt. Que eu não fico sem isso daqui. É maravilhoso. Mulherada, corre comprar. Que eu indico coisas boas pra vocês. Paguei vinte reais. É o corretivo HD da Volt. O que mais? O batom da... Como é que chama mesmo? Que a gente falou lá na frente. Bruna Tavares é uma blogueira. Ela tem um canal maravilhoso. Ela lançou agora o batom líquido, mate, sequinho, com glitter. Maravilhoso. O batom é vinte... Quanto que é o batom? Vinte e dois... Eu esqueci. Vinte e dois e dez. Acho que é vinte e dois e dez. Acho que é dezessete. Giovana, deixa eu ver o que mais tem aí. Mostra aqui. A cetona, se fazer um e com gosto. A cetona, que a Giovana adora fazer unha. E quantava a cetona? Dez. Dez reais. E o esmalte. Esmalte. Toda vez que ela vem na... Mude. Que esmalte você comprou? Esse é café, ó. Da Anitta, da Risqué. Esse é um glitter. Ela comprou com glitter. Esse aqui, pra você com molde. Ó, compra esse daqui. Esse aqui é o creme, né? Isso daqui, gente, é da Yamaha. É um bálsamo mamaína. Argan, de argã. A maioria dos cabeleireiros usam. Isso daqui você pode usar como creme de pentear, ou condicionador. Pode deixar no box do banheiro. Eu gosto de usar como creme de pentear. Eu deixo lá na pia do banheiro. É maravilhoso, gente. Bálsamo mamaína. É... Com óleo de argã, hidratação, proteção e brilho. Condicionador para todos os tipos de cabelo. Vem 900 ml. Eu paguei... Eu vou pagar, né? 17 reais. Então, essas são as comprinhas aqui na Lívia. Dona Giovana. A Giovana fica pegando as coisas lá, gente. É demais, viu? O que você pegou? Aqui tem que remover a cutícula. Eu tive... 4 reais. 4 reais para remover a cutícula. Isso aqui é óleo de corpo. Óleo corporal. Quanto está o óleo corporal? 6 e pouco. E a chuquinha. Agora a chuquinha é 1,70. Agora, gente, essa foi nossas comprinhas aqui nas lojas Lívia. Tem que comprar as coisas pro suquete. Agora eu vou comprar as coisas para o meu cachorrinho. Agora eu vou me espirir aqui da Lívia. Vamos falar... Bom, gente, para terminar a compra, ó. Peguei um lenço umedecido, que é bom ter em casa isso daqui. Lenços umedecidos. E... Gilete. Eu tinha pego uma gilete e coloquei lá dentro. Ela já passou... Ah, tá ali. Eu peguei um aparelho de gilete, gente. Olha lá também. Depois eu vou mostrar quanto que deu a minha conta, tá? Você passou aqui? Vai passar, vai passar. Bom, gente, a minha conta deu... 200 reais e 4 centavos. Então, ficar bonita não é tão barato assim, né, gente? Cabelo, coisas pra pele e tudo mais. E aqui eu vou terminando o vlog aqui na Lívia. Depois eu vou lá no pet comprar coisas pra minha Lola e pro meu neguinho. Então, até já. Gente, chegando aqui no pet, aqui no shopping. Olha só, aqui também nesse pet vende tudo, hein, gente? Vende até coisas pra comer, ó. Chocolate, biscoito. Vamos ver o que temos aqui. Eu vim comprar só tapetinho mesmo, higiênico. Mas tem um monte de coisa, gente, ó. É muita coisa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.